Oi, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre brincadeiras pra fazer no casamento. Tá cada vez virando mais moda aqui no Brasil essa coisa de fazer brincadeiras diferentes e animar os convidados. Também é uma forma de tornar sua festa de casamento uma coisa mais divertida e mais alegre pros seus convidados. Então vem ver! Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. A gente tá rumo aos 100 mil inscritos. Se você não me segue nas redes sociais, eu sou a Beth Alotti em todas as redes. Ou o Véu de Nois Underline também, onde vocês encontram várias inspirações lindas de casamento. Agora bora lá conferir as brincadeiras, né? Hoje em dia existem várias brincadeiras com buquê. Eu adoro, gente. Eu adoro. Eu como esqueci o meu buquê, na verdade eu joguei um outro buquê e distribuí vários pedacinhos de buquê por toda a parte. Tem uma brincadeira de buquê que eu simplesmente adoro, que é a brincadeira das fitas. Onde todas as convidadas solteiras ficam com um pedacinho de fita. Essas fitas ficam todas enroladas no buquê. E a noiva vai cortando as fitas. E a última fita que sobra, então, é a vencedora, é a pessoa que ganha o buquê. Acho super legal. Outra brincadeira bem legal pra fazer com o buquê também é a brincadeira do cadeado, gente. Porque essa história de jogar buquê agora parece que saiu de moda. É um buquê dentro de uma caixa de acrílico com o cadeado. Cada convidada ganha uma chave, gente. Já imaginou aquela mulherada toda tentando abrir o cadeado? É demais. Essa foi uma das brincadeiras que eu pensei em fazer no meu casamento, mas com a correria. Foi muito buco-buco, acabou abandonando o tempo. Mas eu deixo a dica, então, pra vocês que são noivas fazerem. Porque parece ser muito divertido, gente. Ficar lá olhando com a expectativa de ver com quem que tá a chave, né? Já pensou? Tem a brincadeira também do Santo Antônio, que são vários Santo Antônios, assim. E aí é um buquê de Santo Antônio que a noiva joga. E quem pegar o Santo Antônio, então, ele promete desencalhar essa pessoa. Legal, né? E na versão dos meninos, então, tem o sapinho. E tem também o uísque. O noivo joga o uísque pra trás. E quem pegar o uísque é o próximo a deixar de ser solteiro. Eu gosto muito das brincadeiras fotográficas, gente. Acho muito legal. Então, pra fazer esse tipo de brincadeira, basta você botar várias molduras dentro da própria decoração. Aí você tem que conversar com a sua decoradora. Ou você pode colocar também uma cabine de fotos, que é muito legal, com várias plaquinhas. Eu, no meu casamento, eu fiz uma foto virtual, gente. Assim, a pessoa fazia a foto, colocava a hashtag do casamento. E a foto era impressa na hora. Ficou lindo, ficou super fofo. Vou mostrar umas ceninhas pra vocês. Pra animar sua festa, você também pode contratar um profissional que anime festas. Eu, no meu casamento, eu fiz um espaço Kids. Para as crianças pequenas e as crianças grandes também aproveitarem. Então, foi bem legal. Tinha balão. As crianças ficaram brincando, fazendo aqueles desenhozinhos de tintura, brincando com balão. Bom, você também pode contratar uma pessoa especializada em fazer animação de festa. Que vai fazer coreografia, que vai esquentar a pista de dança, fazer os seus convidários dançarem. Ou você pode também contratar aquele tipo de pessoa que fica fazendo mágica, fica fazendo coisas diferentes. É bem legal. E tá super em alta na moda, viu, gente? Tem gente que tem feito uma brincadeira de sinalização para os solteiros. Ou no chão, ou com plaquinhas, ou até mesmo com crachás. Tem muita gente fazendo isso pros homens e pras mulheres. Ainda mais quando o casamento é muito grande, tem muitos convidados. E é bem legal. Uma outra brincadeira que eu também acho super legal, que na verdade não é bem uma brincadeira. Mas é um momento onde o noivo pega o microfone e chama outras pessoas para fazerem declarações de amor. Ou fazer tipo um pombo-correio de recadinhos anônimos e fica super bacana, gente. No meu casamento rolou, meu cunhado fez pra minha irmã. E foi super bonito, rolou até o pedido de casamento. Uma outra brincadeira que é super divertida é a dança do noivo com os padrinhos e a dança da noiva com as madrinhas. Eu adoro esse tipo de brincadeira porque tem gente que simplesmente faz a gente se divertir muito. Tem muitos noivos super divertidos. E tem aqueles noivos que você acha que vai fazer rimas no fim de dar um show e você fica assim, ó. Olhando a pessoa dançar. Muito legal, gente. Então é isso, gente. Acho que o importante mesmo é vocês se divertirem no grande dia de vocês, divertirem os seus convidados. Tem casais que fazem até mesmo gincana meses antes da celebração até o grande dia e fica super legal. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de dar o joinha, deixar o seu comentário aqui embaixo com sugestões de vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, a gente está rumo aos 100 mil inscritos. E compartilhem esse vídeo com todas as suas amigas, irmãs, vizinhas que são noivas. Compartilhem. Beijão e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.